Olá pessoal, essa é a música Paisagens do Sertão de Tião Carreira e Pardinho, um grande sucesso da década de 60. Se inscreve lá no meu canal, tem mais de 500 músicas sertaneja raiz da década de 60. Quando eu era morador lá na cidade, não tinha tranquilidade, vivia contrariado. Pra me alegrar, procurava sempre um jeito, pois tinha dentro do peito um coração abafado. Ouvir contar dos encantos da natureza, das paisagens, das belezas que existem no sertão. Então troquei meu palacete elegante por um rancho bem distante. A beira de um ribeirão Acordo cedo com o sábia cantando E a Ciliema gritando Lá no alto da colina Então levanto Vou alegre e satisfeito De camisa aberta ao peito Lavar o rosto na mina Agora vejo que encontrei o remédio Que veio curar o tédio Que tanto me maltratou Tirei pra sempre Minha gravata Seu moço Pôs um lenço no pescoço Agora feliz eu sou Tirei pra sempre Minha gravata Seu moço Pôs um lenço no pescoço Agora feliz eu sou Pôs um lenço no pescoço 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 Obrigado.